Música Música No sono, no sono, no sofá Tem na sala, tem no quarto Tem na sala de estar No sono, no sono, no sofá No sono, no sono, no sofá Mas é, mas é no sofá É que a espiranha Cama No sono, no sono, no sofá No sono, no sono, no sofá Mas em qualquer posição Só um gatinha, dá pra dormir, dá No sono, no sono, no sofá No sono, no sono, no sofá Tanto com o paldo, eu não tô pronto Pra te empurrar Bem de quadro, bem de lado Frangaçado, eu sei que dá No sono, no sono, no sofá No sono, no sono, no sofá Bem de quadro, bem de lado Frangaçado, eu sei que dá No sono, no sono, no sofá 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 Não quero saber de colchão, não quero saber de cama Mas é no sofá, é que as piranha cama No sono, no sono, no sofá, no sono, no sofá Mas vou te dar-lhe um papo reto, escute o que eu vou falar Quando chega na minha casa, tem até teto solar Se você não acredita em pinucu, olha e pua No sono, no sono, no sofá, no sono, no sofá Gato, eu tô te empurrando e tô olhando, é pua No sono, no sono, no sofá, no sono, no sofá Mas o que te dá tesão, claro que é o teto solar No sono, no sono, no sofá, no sono, no sofá Mas o que te dá tesão, claro que é o teto solar No sono, no sono, no sofá, no sono, no sofá No sono, no sono, no sofá Aaaaaah! Aaaaaaah!